Está com a perspectiva melhor de realmente nas pesquisas, ele tem um grupo grande e já está trabalhando há muito tempo, tem uma estrutura também muito grande e hoje realmente ele está levando vantagem nas pesquisas, tem tudo para ganhar eleição. Eu particularmente não tenho nada contra ele, eu nunca também me declarei nada contra, você é testemunha dele e outros colegas. E tanto ele como o Marcelo é uma esperança, o Carolina já foi prefeito, já teve administração aqui fora do município, então eu tenho vontade realmente de dar uma oportunidade a uma pessoa que nunca foi prefeito para poder ver realmente se nós damos continuidade, porque o Ricardo realmente fez bastante coisa e deixou de também fazer muitas coisas, ele sabe disso. Então vamos ver esse que realmente vem a ganhar a prefeitura, dê continuidade, muitas coisas boas que o Ricardo fez, as coisas realmente erradas que deixe de fazer e faça uma crítica construtiva e traga realmente as coisas boas. E eu espero que Maricá tenha um excelente administrador e que seja também da vontade do povo. E eu gostaria até de deixar uma mensagem, como eu falei na reunião, eu gostaria que nós temos realmente que pensar no futuro. Mas antes de votar, não deixe de olhar o passado, porque um passado negro é um futuro na escuridão e um passado brilhante é um futuro de luz. Então pense bem nisso antes de vocês votarem. O vereador, a TVC vai acompanhá-lo na viagem agora à Brasília e de repente nós vamos ter algum contato, algumas entrevistas lá com algumas autoridades. Eu não quero aqui adiantar nada, mas nós temos grandes chances de trazer uma surpresa aqui para a cidade de Maricá. O senhor poderia dar uma palhinha, já que nós estamos aí se preparando para viajar para Brasília e lá nós sabemos que tudo pode acontecer, já que estamos no coração do comando de uma nação. E o senhor, como tem um bom relacionamento com alguns senadores, com alguns deputados federais, inclusive eu mando aqui um abraço para o deputado Fernando Lopes, e para o deputado e para o senador Paulo Duque também, onde nós vamos nos encontrar com ele, e para o senador Dornelis também. Será que o povo de Maricá pode de repente ganhar mais essa surpresa tão desejada por eles, vereador? É surpresa ou já pode falar? Não, melhor a gente guardar. Então, nós vamos juntos, eu tenho muito aqui que elogiar o presidente dessa casa, Paulo Maurício, que é um companheiro, um amigo. Eu já conhecia antes realmente de estar como vereador, e nós vamos junto com o Paulo, vai eu, você, o presidente dessa casa. Também no gabinete que você esqueceu do deputado Alexandre Santos, nós vamos passar por lá também. E nós temos uma surpresa muito boa, que é para dar mais transparência ao Legislativo. E foi realmente uma luta que eu tive, volto mais a dizer, com o apoio do presidente desta casa. E talvez na quinta-feira, na quinta, você realmente vai, o povo de Maricá vai ter uma surpresa muito grande. E essa surpresa é porque é para mostrar mais transparência para o povo do que está acontecendo aqui no Legislativo. Quer dizer, então de repente pode ser duas surpresas, né? Uma que a gente já pode falar, que é a própria TV Câmara, né? Que vai ser implantada aqui no município. E a segunda é que está guardada na caixinha de surpresa, porque ontem mesmo, lá na TVC, teve um ouvinte que perguntou sobre essa surpresa. E nós não comentamos nada sobre isso, porque sabemos nós que tudo pode acontecer nessa viagem que vai ser feita agora à Brasília. E nós achamos melhor aguardar o que vai acontecer lá, para que o próprio vereador, juntamente com o presidente do Legislativo aqui da cidade de Maricá, possa ele mesmo dar essa notícia ao povo aqui da cidade. Cantarelli, então você tem toda a razão. Deixa, vamos, na quinta-feira, nós vamos dar essa notícia. O principal, realmente, são duas notícias, todas duas, mas aqui da do Legislativo, como você falou, é da TV Câmara, uma iniciativa minha e com apoio do presidente desta casa. E a outra é uma surpresa, realmente, para toda a comunidade nossa daqui do centro, do Saco das Flores, de Jacaroá, do Batiba, do Flamengo, da Barra e de outras comunidades. Realmente é uma coisa que o município está precisando. A comunicação é muito importante para o nosso povo estar bem informado. Isso é importante porque nós estamos registrando o antes, para depois também registrar o depois, para que a coisa já fique aí como um arquivo da própria história dos órgãos de comunicação aqui da cidade de Maricá. Vereador, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem a todos que, nesse momento, estão acompanhando essa entrevista. Eu gostaria de desejar a todos uma eleição tranquila, que me dê mais um voto de confiança a esse povo que sempre me ajudou, que eu também sempre estive ao lado, realmente, das pessoas, nunca abandonei nenhum companheiro. Espero, no próximo mandato, conseguir trazer mais obras e mais investimento para o nosso município e que o povo realmente tenha uma melhor qualidade de vida que nós estamos precisando e uma educação realmente mais atuante no nosso município.